Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando a depuração USB no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês e como você pode estar ativando essa função no seu dispositivo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você estar ativando a depuração USB no dispositivo de vocês, é um processo bem simples. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai estar vindo aqui nas configurações. Chegando aqui nas configurações, vamos estar descendo aqui até a opção de sistema. Vai estar vindo aqui em sistema, pode estar clicando. E aqui em sistema, vamos estar procurando essa opção de desenvolvedor, que no caso você tem que estar ativando no seu dispositivo, mas já tem vídeo aqui no canal ensinando a vocês aí uma forma de como você pode estar ativando esse modo de desenvolvedor no celular de vocês. Então, você pode estar ativando e depois que ativar, vai estar voltando aqui. Então, voltando ao tema do vídeo, agora vamos estar clicando na opção de desenvolvedor. Chegando aqui, vamos estar procurando para a opção de depuração USB, certo, pessoal? Rapidamente, ela vai estar aparecendo aqui. Vocês podem ver que o modo em si aqui já vai estar aparecendo. Então, você pode estar clicando aqui. Ele vai estar falando um pouco de como funciona o modo. Então, feito isso, você pode estar ativando aqui a função, certo? E no caso aqui, a função já foi ativada, né? Depois de ter notificado aquele aviso, você pode estar utilizando essa função. Então, caso você queira estar desativando agora, vai ser basicamente o mesmo processo. É só você vir aqui em configurações. Chegando nas configurações, vai vir até sistema. Vai estar clicando aqui. E em sistema, vai estar vindo agora na opção de desenvolvedor. Basta você estar clicando aqui. Nas opções de desenvolvedor, vai estar vindo aqui novamente na opção de depuração USB. E vai estar clicando aqui para desativar, certo? E feito isso, o modo já vai ter sido desativado. E como eu falei, um processo bem simples aí de vocês estarem fazendo no dispositivo de vocês. Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!